Olá, bem-vindo ao Fixalmas, eu sou a Vlange e eu vou contar uma história de lição de vida Alguns dias eu dei uma das minhas crises de Vlange e passei a madrugada virada assistindo canais booktubers O que aliás foi ótimo porque eu conheci vários canais e eu não assistia booktubers O que não tinha muito sentido porque eu sou meio que booktuber também, né? Mas enfim, aí eu vi vários vídeos e um desses vídeos foi do canal do Igor Soares Em que ele fez um top 5 de personagens engraçados E eu como leitora nunca me importei se a parte engraçada do livro era com falas e ações de vários personagens Ou de apenas um personagem, eu nunca tive essa necessidade de ter um personagem que concentrasse o papel do engraçado na história E isso consequentemente refletia pra mim como escritora Porque eu escrevi um livro e tô escrevendo outro e nenhum dos dois tem o personagem engraçado Mas vendo esse vídeo do Igor Soares eu percebi, essa é a minha lição de vida Eu percebi que a minha opinião, sabe, não é a opinião de todo mundo E eu entendi por que a opinião da maioria das pessoas é de ter um personagem engraçado Talvez não da maioria das pessoas, mas de muitas O fato é que eu entendi a necessidade desse personagem que concentra o papel do engraçado Porque o que vai marcar o leitor, geralmente não são simplesmente falas ou simplesmente ações Geralmente o que mais marca são os personagens Tanto que os livros que tem personagens marcantes são os livros que as pessoas mais gostam E é por isso que o vídeo dele me ajudou muito Porque me fez perceber isso, que o fato de eu não achar necessário não significa que não seja necessário Porque pra muita gente é sim necessário E se eu não tivesse visto esse vídeo eu não ia saber disso e eu ia deixar meu livro sem personagem engraçado Então o ponto em que eu quero chegar é que é muito importante a gente conhecer os leitores E conhecer a opinião dos leitores Porque a gente não escreve simplesmente pra nós mesmos Tem gente que escreve assim, mas eu, por exemplo, eu não escrevo pra mim mesma Eu quero publicar meu livro E se eu quero publicar meu livro, eu quero vender meu livro, eu quero que as pessoas leiam Eu não posso me prender a algo que seja a opinião minha Eu tenho que ver a opinião do público Eu tenho que ver do que o público gosta É claro também que não tô dizendo pra ninguém ficar obedecendo igual um capacho Obedecendo os leitores, sabe? Ah, o leitor quer isso, então eu vou ter que fazer isso mesmo não gostando disso Não é? Mas pra mim, tanto faz se o livro tem um personagem engraçado Ou vários personagens que fazem piadas de vez em quando E se pra mim tanto faz E pra muitos leitores é importante que tenha um personagem que concentre esse papel Então o que eu vou perder fazendo esse personagem, sabe? Eu não tenho nada a perder, ao contrário, eu tenho coisas a ganhar Então, gente, conheçam os gostos do seu público-alvo Conheçam os leitores, conheçam tudo Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal Veja as redes sociais lá embaixo Se você quiser ler histórias escritas por mim Tem o link do meu WhatsApp também Até a próxima!